Fala galera, tudo bem com vocês? Está começando mais um episódio de É Lixo É Luxo E olha só, estou num bairro aqui que está cheio de pilhas Espalhadas aí por todas as ruas, estou correndo aí quanto tempo Porque eu já vi que o caminhão está recolhendo, se não pegar vai fora A gente está precisando aí de uma mesa aí de escritório Porque a minha foi doada, não tenho nem onde botar o computador Na verdade na nossa casa a gente já doou várias coisas que está bem vazio O Luca tem bastante espaço aí para brincar, engatinhar, ficar em pézinho Então está uma maravilha, mas a gente precisa dar uma repopulada aí na nossa casa Vamos ver então o que a gente acha de bom Então vem comigo E você que não é inscrito ainda, está esperando o que? Se inscreva no canal, se está caindo de paraquedas Já deixa aquele like para fortalecer Ative o sininho das notificações assim você não perde nenhum episódio novo Nos acompanhe também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook E olha só, vamos que vamos aqui porque é dia de sorte Já tem uma escrivaninha aqui, vamos dar uma olhada Olha só, essa daqui é uma escrivaninha mais antiguinha Essa daqui são as gavetas, será? Ou só tem uma? Olha, cara que legal, tem um sofá cama aqui Estão vendo? É um bem pequenininho, a gente tinha um assim Muito bom, pequenininho Deixa eu pegar aqui e virar Um pouquinho daquela umidade aí da madrugada Mas está aqui, bonitaço, cara Olha só isso Muito bom E a mesinha do escritório está aqui Ela é uma mais antiga Deixa eu ver se ela... O que é isso daqui? Uma chapa aqui Vamos ver É boa até Mas é bem pesada Eu gostei desse daqui É ou não é bonito? Vocês levariam isso daqui? Quem é que levaria? Conta aí Macio Um ursinho aqui que está atropelado Bem grandão E essa mesa aqui de escritório Essa é uma boa As gavetas estão desse lado Nossa, está cheio de coisa aqui Cheio de tralha A pessoa esqueceu aqui de tirar Tem mais ursinho Vamos ver Tem um headset Tem umas tomadas Coisas diversas Adaptador Mais um Aqui um cabo Acho que um cabo HDMI Esse daqui No plástico ainda Mais um cabo Vai pilha Não sei Parece de um controle de videogame Algo assim Está aqui Esse daqui tem cara de ser um roteador Tudo nessa gavetinha Eu gostei Gostei desse daqui Quebra o galho Mas eu vou ver se eu acho Que seja um pouquinho mais leve Porque é bem pesadão Esse Tem um guarda-sol aqui Está faltando A extensão Mas vamos ver se a gente acha A gente acha uma outra escrivaninha Um pouquinho mais leve Do que essa daqui Porque sozinho vai ser difícil E esse daqui eu vou mandar para a galera Na localização Então vamos para a próxima pilha Olha só Estamos em uma nova pilha O que tem aqui Cadeira Será que está boa? Tem duas aqui Deixa eu ver Parece que está Meio solto aqui Será que a outra Como é que está? As duas estão meio que igual Está meio que esmigaleando aqui Nossa está bem frágil o negócio E aqui uma cadeirinha de escritório Modelo mais simples Fininho As rodinhas estão todas ali O que é bom Vou botar as cadeiras aqui Impressora Já andaram aqui Abrindo ela Tem uma outra aqui No saco O que é isso? Olha Um quebra-cabeça Montaram num quadro Muito legal E o que tem para cá? O puffzinho Esse puff é legal Só está sujo Está um pouquinho sujo Tem umas coisas diversas Por aqui Mas olha o que chama atenção Olha o que tem aqui no cantinho Dá para acreditar Olha só Aqui ó Um sofá Mais um sofá Aqui para coleção Esse está lindasso Olha só Muito lindo E aqui tem um móvel Aqui Dá para botar as bebidas Aqui Acho que esse daqui É para ir para na cozinha Talvez Aqui as garrafas também Tem o suporte aqui em cima Está muito lindo esse Muito lindo Sofá Nem se fale Aqui tem o que Mais coisas de bebê Impressionante Que eles jogam fora Ó Esse daqui Fica balançando Da Fisher Price É Esse eu vou levar Esse daqui é levezinho Então esse daqui Já vou aproveitar e levar Que está muito bom Muito bom mesmo E esse sofá bonitaço Esse móvel aí Para a cozinha Eu estou mandando a localização Para os brasileiros Que estão aqui por Sydney Aqui na Austrália Porque ajuda né Muita gente aí Que está começando a vida Por aqui E a gente sempre gosta De pegar coisas aí Para doar Para ajudar o pessoal Quem não quer ser ajudado Começando a vida Num outro país né A gente sabe que é difícil E a gente faz a nossa parte E olha só O que encontramos para cá Colchão inflável não E um sofá inflável Que legal ó Olha só que bonitaço Está aqui ó Deixa eu botar aqui do ladinho Para ver melhor Vamos ver Olha que coisa boa Inflável Muito bonito Muito bonito mesmo Só as vazias vai levar né Cabe no bolso esse daqui E aqui para o lado Tem algumas coisas diversas Tem um tapete aqui Tapete parece ser um pouquinho Mais velhinho Cadeira Aqui só tem umas caixas vazias Tem aqui um móvel De cabeceira de cama Esse daqui é Ah tá todo desmontado Mas aqui é para guardar a roupa né Vamos dar uma olhada Nesse móvel aqui Que ele parece que está inteirinho Deixa eu só virar aqui Ó tem um negócio do Harry Potter aqui Parece que é um quebra-cabeça Do Harry Potter Mas vamos dar uma olhada Nesse móvel Deixa eu virar aqui para vocês As duas gavetas estão aqui Esse é pequenininho Esse aqui é fácil de levar Deixa eu ver Vixe Deu ruim A gaveta não quer encaixar Será que não é desse móvel não então Tentei de tudo quanto a gente Não encaixou E olha só Jogaram a sala toda fora aqui ó Olha só que bonitão isso Móvel muito bom Deixa eu tirar esse daqui Botar aqui para o ladinho E aqui tem as poltronas Tudo aqui Tudo aqui Essa daí também Vou mandar para o pessoal aqui Caramba Inacreditável Que esse povo joga fora Vocês levariam ou não levariam Digam aqui Se isso é lixo Ou é luxo Comentem aí Nossa Olha quanta coisa jogada fora aqui Essas cadeiras aqui Parece daquele mesmo modelo Que eu vi antes O mesmo material Já está estouradinho aqui As duas estão assim né Parece que tem uma cama aqui ó As peças estão aqui As peças da cama estão aqui Todas Ó os sarrafinhos estão aqui também Eles encaixam aqui E jogaram com o colchão ó Até taparam aqui para não molhar ó Parece que é um colchão bom Ó Outro móvel aqui Parece que é um jogo né Ó Mais um aqui É uma mesinha Acho que é uma É Tá faltando aquela parte aqui em cima Parece um sofá azul aqui ó Um em cima do outro aqui embaixo Vão amontoando tudo né O que é isso É uma caixa para guardar alguma coisa Mala Ó o sofá azul ali que eu falei Tá aqui É Tem algumas coisas aí que estão Um tanto destruídas Mas a cama acho que dá para aproveitar ó Isso daqui é para ser uma poltrona Reclinável Definitivamente a cama A cama acho que tem que levar né A cama parece muito boa Pelo menos todos os outros peças estão aqui E o colchão está aí O que vocês me dizem Vocês levariam ou não levariam O que vocês levariam daqui O que vocês reaproveitariam Olha só galera Parece soltar as panteras Dá só uma olhada nesse sofá daqui ó Caramba Olha só o estilo isso daqui Qual que é o chuado está todo aqui Olha só o tamanho desse bichão aqui Parece que são dois ó Um em cima do outro aqui Tem até as almofadinhas Sofá bem grandão Bem bonito Não é muito meu estilo Mas está aqui ó Outro colchulado Duas poltronas estão aqui ó Duas poltronas estão aqui E o sofazão está aqui ó Está bem do ladinho aqui da estrada Então tem que tomar cuidado Colchões aqui por aqui Dá uma olhada de frente Olha parece que está legal ó Está em boas condições Um estilo mais antigo ó O que vocês me dizem Quem de vocês levariam aí As panteras aí Para a casa de vocês Diga aí Eu sei aí Que você está com vontade De levar esse sofá aqui ó Conta aí Para cá temos Duas cadeiras aqui De área externa Aqui tem um Tatamezinho azul ó Para criança é bom né Para não se machucar Mas eu gostei dessas cadeiras daqui Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui Para mostrar para vocês Tem alguma coisa aqui em cima Deixa eu tirar isso O que é isso? Lavar o pé? Aqui está a cadeira Está em boas condições né Vocês me dizem Tem duas aqui ó Dá para levar Dá para levar sim ó Estão boas Estão boas Acho que eu vou dobrar ela e levar Tem que aprender aí Como dobrar ela Mas eu vou levar essas duas sim ó Eu vou pegar aqui para mim Nossa olha só Coleção de CDs aqui embaixo 100 CDs O que é isso? Não esse é um É um DVD? É Mas olha Will Smith Vários, vários, vários Quanta coisa Está cheio de formiga aqui As formigas estão mais interessadas do que eu nesses CDs aqui Bastante Quem é que ouve ainda esse CD? Tem... Olha quanta coisa aqui Musiconas Musiconas Nossa, muita formiga aqui gente Espero que elas não subam aqui na mão Mas vamos lá Vamos que vamos Galera E o sol já está brilhando E eu estou vendo o pessoal ali ó Recolhendo as coisas lá no final da rua Não sei se vocês conseguem ver Tem dois caminhões Tem um lá E outro lá Um de cada lado Mas vamos ver o que a gente encontra aqui para esse lado Vamos ver O que sobrou aqui O que não levaram ainda né O que é isso? De uma cama Tem uma cadeira aqui Um monte de ferro Ó Boazinha essa Ó aqui as peças da cama né O colchão está ali Impressora Impressora não pode faltar O que é isso? O computador Nossa, levaram tudo Só deixaram uma plaquinha aí verdinha Uma molinha pequenininha de criança Ó essa é boa ó Ela geralmente vem leve Tá emperrado Olha que legal esse daqui Um móvel aqui para TV né Um rackzinho Pequenininho Tem portinha aqui As prateleiras Portinha aqui também Bem bonitão esse Tem vidro aqui O que será que tem? Mesa de vidro? Só estou vendo os vidros aqui ó Olha Tem até aquele negocinho para transportar coisas pesadas Foi jogado fora aqui E esse é O que é isso? Vamos ver se eu consigo levantar aqui Olha pessoal o esforço aqui ó Levantar com uma mão esse daqui Ah Abriu a portinha Esse fica de lado Agora entendi Ele fica assim de lado Conseguem ver? Esse daqui também dá para botar TV aqui Aqui em cima É a porta de correr ó Não está ruim não esse E o que é isso? Isso aqui é para enrolar mangueira? Vocês sabem o que é esse? Grandão? Não faço ideia o que seja esse daí Vocês sabem? Comentem aí Nossa pessoal Olha só quanta coisa tem para cá Mais sofá Incrível Ó É inacreditável Tem mais sofá Esse daqui ele está um pouquinho gasto ali Mas nossa é um sofá bem macio Muito bom Tem umas madeiras aqui Do que será que é essas madeiras? Ah Provavelmente deve ser dessa cama Tem um outro móvel aqui Ó Um armário aqui As portinhas Tem um gaveteiro Pequenininho Mais partes aqui da cama Esse daqui é tipo um É um sofá né? Isso aqui onde será que está o colchão? A estrutura toda é de ferro né? Aqui parece que tem uma poltrona Vermelha Nossa Esse daqui acho que era do cachorro Do animal de estimação De tão sujo que está Aqui tem aqui Vidros de luminária Uma cadeira Mais altinha Para criança Provavelmente Só que essa daqui não dá poluca né? Tem que ter a proteção aqui Mas Bem velhinha essa daqui Bem usada ó Tem até a teia de aranha Foi usada e esquecida Pelo visto Ah Agora sim É essa daqui mesmo Cadeirinha de alimentação Ó Com apoio para o pé Essa fantástica Essa daqui vou levar Para as mamães aí Que precisam Porque a gente já tem Cadeirinha de alimentação E isso Ó Tem um monitor aqui embaixo Um monitor menorzinho Olha Um brinquedinho ó Um cavalinho Legal Esses daqui Dá para levar sim Vai fazer festas Mamães Que é uma privadinha De brinquedo Uma mala grandona Nossa Essa mala parece boa Tem mais uma mala aqui Nossa Essa é aquela mala De estilo mais Leve né Deixa eu botar aqui Para o lado Ó Essa é boa Vou levar essa Uma mala boa Essa daqui Deixa eu abrir Para ver como é Tá Não Tem mais uma Malinha pequenininha Dentro Não Essa eu vou levar Essa está muito boa Essa está boa Para caramba Deixa eu fechar De novo Vamos ver se está tudo ok Aí ó Super leve essa Essa eu vou levar Adorei E esses daqui também Vou separar Mamãe difícil hein Esse daqui também Vou separar Para levar E Esse brinquedinho aqui também Vou levar Pera aí Tem mais coisa para cá Que isso Olha Uma barraca A gente está precisando Barraca Ó Para três pessoas Fechou Três pessoas Somos três A Sky Ocean Ficam de guarda Vou levar Essa daqui também Pronto Aquisição Aquisição Boa essa né Aqui tem uma mesa De vidro Pequenininha Mas olha só Como tem feijado Isso daqui Muito feijado Que isso Cortador de grama Guarda chuva É o que não falta Aqui parece que não é um problema Almofadinha Tem um colchão aqui do outro lado Deixa eu dar uma olhada É um colchão aqui Essa cadeira aqui também não está Nada maior Ó mais um guarda chuva Falei ó Guarda chuva não é um problema Aqui nessa pilha Mas vou levar isso daqui Vou levar isso daí E isso daqui também Esse sol aí Já está ficando forte hein Mas vamos ver Tem mais coisa para cá Ah olha só Mesinha legal essa Vou levar Vai fazer conjunto Com aquelas cadeiras de madeira Que eu peguei Ó na verdade Essas duas aqui Elas são juntas Mas está bem ferrujado Mas eu vou levar Vou levar essa mesa aqui ó Tem uma cama aqui no fundo Uma cadeirinha aqui de escritório Pequenininha Ó Mas eu vou levar essa mesa aqui ó Um impressor Vou levar essa Vou levar essa Aproveitar e levar Aproveitar que está de graça Então tá galera Se vocês gostaram desse vídeo E vocês já sabem o que fazer Se inscreva no canal Se você não é inscrito ainda Solta aquele like para dar aquela força Ative o sininho das notificações Assim vocês não perdem nenhum vídeo novo E fiquem de olho Olha só aqui O próximo vídeo Aí a gente vai ajudar um casal Que recém chegou aqui na Austrália Em Sydney Eles estão precisando de várias coisas Vai ser um episódio bem bacana Bem gostoso de fazer Porque a gente adora ajudar né O pessoal que está começando a vida por aqui A gente sabe que é dureza né E todo início é um início né Esse episódio aqui foi bem curtinho Bem rapidinho Foi bem bom A gente achou bastante coisas boas Não se esqueçam também aí De nos seguir nas redes sociais No Instagram No Facebook E não se esqueça aí De responder perguntas Será que tudo isso daqui É lixo ou é luxo Até o próximo episódio pessoal Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti